Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Sistema Verdes Mares e hoje a gente tem um feat, além do nosso convidado, a gente tem um feat também com o nosso colunista João Neto, porque, carinho Zaranza, o convidado de hoje, olha, se o forró fosse contado em escola, a gente estuda várias eras, quando a gente está vendo histórias, a era de não sei quem, tem um momento que a criança precisaria estudar a era desse nosso convidado. Porque teve um momento aqui em Fortaleza, principalmente, que as pessoas não falavam português, não falavam Cearenseis, as pessoas, elas conversavam através das músicas do nosso convidado, que era uma hora, o pessoal dizia assim, né, ó, tá aqui na posição certa, ó, que uma hora era só o pessoal, saia daqui! Não quero mais a sua cara, vai embora! E aí eu aposto que o pessoal de casa está continuando, porque as pessoas só falavam na frase, do nada você estava aqui, e as pessoas contavam uma ou outra voz, um ou outro trecho de música do nosso convidado. É, se você aí de casa não pegou as referências do chapéu, da musiquinha, eu vou aqui dar mais umas dicas do nosso convidado. Ele é cantor do forró, paraivano, mas foi aqui no Ceará que ele gravou o seu nome no estilo do forró. E aí ele passou por algumas bandas, assim, o Aviões de Forró, Forró Zabumbada... Que poucos sabem, né? É, foi pouco tempo, mas tá lá, né? Passou pela Forró Zabumbada e Forró Moral. Aí tá, ele tá esquentando as coisas, né? Em Placo Hits, Dança do Striptease, olha aí, ó, inesquecível, inesquecível, não é possível. Cara de Sorte, Salada de Amor, palhaça preferida do Alambá. Gente, no auge do sucesso, ele diz, vou sair daqui, abandona tudo, em busca da sua própria existência, assim, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses dramas, e aí ele agora retorna para o forró. Há algum tempo já? É, ele retorna para o forró, para o estilo que ele... Inclusive, esse chapéu que eu tô aqui, é porque o nosso... Não vamos apresentar logo, né, Felipão? Bem-vindo. Depois dessa introdução, a introdução mais longa da história do que nem então. Prazer, gente, prazer, bom demais estar aqui. Inclusive, esse chapéu que eu tô, o João Neto trouxe, porque o Felipão, quando ele voltou para o forró, o Felipão... Enviou. Enviou. Foi para o Esquite, né? É, para o João. Aí, ó. Grande chapéu. Desculpa aí, esse aqui é mesmo. E o João, não, eu tenho que trazer... Bota aí em cima. É, bote aí. Perfeito. Só pra avisar que esse chapéu tem sete anos já. Olha aí, exatamente. Você tá demais. Obrigado pelo carinho. Não, eu guardo tudo. Eu tenho um armário lá em casa só de... Que legal, de recordação. De recordação, né? É, não. Eu sou apaixonado. Ave Maria. Felipão, a gente vai viajar aqui no tempo, né? Porque a tua história... Maravilha. Eu te passo por muita coisa, assim, e... E muita gente tem curiosidade pra saber todas as nuances, né? De cada fase da tua vida. É... O que mais me chama a atenção na tua trajetória é porque tu começa muito cedo, né? Tu ainda, acho que tu começa a cantar... Com 16. Com 16 anos. Então, como era que era a cabeça do Felipão, aos 16 anos, entrando nesse universo do forró? Cara, primeiro, bom demais estar aqui com vocês, né? Com esse grande amigo, né? Que faz parte do forró. Já entrevistaram ele? Já não. Não, ainda não. A gente tem que revistar ele, viu? Que tem história pra contar. Ombro e fica lá. E, assim, é... Eu acho que ainda era um menino muito imaturo que não sabia de nada do que tava vivendo ou fazendo, né? Um menino como qualquer outro que tinha sonhos, tinha esperanças, né? Via no forró uma mudança de vida, como aquele menino que sonha em ser um jogador de futebol, aquela coisa. Eu vou fazer sucesso, vou ganhar dinheiro e vou mudar as coisas aqui na minha casa, né? A situação da família, eu tinha muito essa coisa, sabe? De ter meio que uma responsabilidade ali familiar, eu guardava muito isso dentro de mim. E eu não sabia, eu acho que praticamente, o que era forró, né? O que era a música. Então, eu acho que isso também foi bom porque me fez entrar sem medos, sem limites, né? E aí foi quando eu disse assim, cara, ou eu entro pra fazer o que eu realmente acredito, aquilo que tá aqui dentro do meu coração, né? Que hoje eu vejo cada artista como uma voz que já nasce praticamente pronta. Uma personalidade, ideias, né? Vontades e tal. Tirando a parte comercial, que é muito importante hoje. Mas eu acho que era isso. E aí eu fui fazendo a música do meu jeito, sabe? Misturando coisas do meu jeito, pensando do meu jeito, pegava alguma coisinha besta que eu escrevia de cara, por que não acreditar nisso, né? E entrei assim, sem compromisso, né? Eu ainda tava naquela decisão de dizer, poxa, é isso mesmo? Você cantou de forró? Eu acho que com 16 anos ninguém dizia assim, esse vai ser o sonho da minha vida. Eu serei cantor até os meus 80 anos. Não, você vai, né? E assim foi, e aqui estou eu com 40. Mas antes aí eu vi que você tinha um sonho em ser jogador de futebol e que o despertar pra você cantar nem foi com forró, foi uma roda de pagode, né? Foi uma brincadeira, pois é, é tão estranho isso, cara. Se eu te contar os meus sonhos assim de vida, eu fico pensando que eu não sou da terra, sabe? Por exemplo, eu queria ser surfista. Nada a ver, depois que eu me tornei adulto, né? Sandy Campina Grande. Sandy Campina Grande. Você vê, né? Aí você diz, mas tem de boa pessoa. Mas de boa pessoa, eu nunca tenho. As praias são daquelas, né? Estou um pouquinho rouco, peço desculpa a vocês, a gente chegou do carnaval com... Mas assim, queria ser surfista, eu queria comprar um trailer e viajar pelo mundo, viajando e fazendo surf. Aí depois não, futebol, né? Depois não queria mais nem saber de futebol e entrei na música. O interessante é que todas as outras coisas realmente se foram, né? Eu, apesar de ser cantor, eu podia ser surfista. E eu nunca mais surfei, né? Eu, apesar de ser cantor, eu podia gostar de futebol. E hoje eu praticamente não assisto, não jogo. E a música, não, ela entrou e ficou. E aí eu começo a relacionar com algum propósito, né? De vida mesmo e tal. E, cara, muito bom. Mas o jovem Felipão era uma pessoa tímida? 100% tímida. E como era nesse comércio ter coragem de subir ao palco, de cantar? Eu estava pensando nisso esses dias, né? O jovem de hoje, ele está crescendo praticamente com tudo isso à mão, né? A tela está na frente dele. Então você vê hoje todo mundo se comunicando. E antigamente ninguém tinha nada disso, né? Era todo mundo basicamente de padrão tímido. E quem tentava se destacar tinha que meter a cara e fazer alguma coisa. E na época eu era muito tímido. Eu tinha muito complexo de inferioridade, sabe? Eu vim perceber isso depois de muito tempo. Mas eu sofria muito com isso. Quando meus pais vieram de... Quando a gente veio de Campina Grande pra cá, a gente veio numa condição assim bem difícil. Veio quebrado mesmo, né? A gente veio morar de favor na casa da minha avó. Apesar de infância e tudo é brincadeira pra uma criança. Mas quando a gente chegou aqui, a gente veio estudar na Santa Cecília, que era um colegiado de uma classe social privilegiada. Então, por exemplo, eu pegava três ônibus pra chegar no colégio enquanto a galera chegava de motorista. De chofézinho mesmo, fardado e tal. Amigos que desciam do carro com o chofé. O cara descia do carro, pegava a mochila atrás, botava no ombro dele. Sabe? Aquela coisa assim de mudança de padrão. E aquilo gerou em mim muito complexo. Eu me sentia muito inferior. E o forró, eu acho que foi a ferramenta que eu consegui vencer isso, né? A música foi isso, né? Eu tinha muito essa coisa de ir na sala, sentar lá atrás. De não conseguir me adequar muito à galera. Eu não conseguia conversar muito, porque as conversas eram muito distantes, né? Pô, vai passar as férias aonde? Eu vou na Disney. Eu tinha mitos de passar a férias na Disney na época. Entendeu? Enquanto a gente ia pra prainha. Tá entendendo? Passar as férias assim, na prainha aqui em Fortaleza, no Aquiraz, né? Não menosprezando mais a diferença social da história, né? Então eu tinha muita dificuldade. Quando eu comecei a cantar forró, toda essa timidade veio com... Essa... Timidez. Essa timidez, desculpa, veio comigo, né? Mas chegou um ponto, cara, que eu disse assim, eu preciso mudar isso. Ou eu realmente... Eu sou muito racional na minha vida. Ou eu mudo isso, ou eu não vou ser ninguém a vida inteira. Eu vou ser esse cara atrás das... Da vergonha, das dificuldades, das dores. E eu lembro assim claramente que num final de semana, eu acho que eu tava assistindo uma entrevista do Alceu Valença, no Jô Soares. Ele deu assim um show, brincou, tirou onda. E a gente tinha muito aquele conceito do cantor que subia no palco e cantava. Na minha época ainda era assim, os cantores paradinhos em cima do palco. E esse cara fez uma apresentação no Jô que mexeu comigo. Eu sonhando em ser cantor, aquele cara mexeu com tudo que tinha dentro de mim, né? Com a música, com a composição, com a musicalidade, brincou, contou piada. Ele dominou o palco do Jô. Saiu na época... Nunca mais procurei essa entrevista, mas saiu do sofá lá e foi lá pro meio da galera. Fez algo, eu digo assim, cara, esse cara é um showman. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra e que ela se tornou assim real na minha vida. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa pelo menos parecida, né? E dali eu saí pra um final de semana, na época eu acho que eu tava na Nação Forrozeira ou nas bandas pequenas que eu cantei, Retorno Forró, alguma coisa assim. E eu já subi no palco dando tudo diferente do cara do final de semana passado, que não fazia nada, que só subia e cantava, entendeu? Então foi um rompeio que eu digo assim, eu preciso vencer isso. Cara, então foi o Alceu que fez o homem fazer até striptease no palco. Tá vendo? Eu nunca consegui falar com ele, seu amigo. Não é pra que eu conheci ele, não, né? Não, nunca conheci ele. Alceu Valença, nordestino, que nem a gente. Ah, você fala, mas será que ele vai ficar orgulhoso pra saber que eu terminei fazendo striptease? Ele vai dizer, rapaz, isso aí eu acabei estragando esse menino. Mas é engraçado que ele abriu totalmente pra você pensar que a comunicação, pra ti, ela é muito maior, né? Muito maior. Tu conseguiu ver com uma ampliação. E hoje eu vejo assim, né? Pra mim, a comunicação sempre foi maior do que a minha música. A minha, o meu personagem, né? O Filipão, de conversar, de interagir. É tanto que praticamente todas as minhas músicas, elas tinham alguma comunicação. Sou um cara de sorte, sou um cara de sorte, só não tenho dinheiro, a galera mais foi desenrolada. Entendeu? Cansei de ser seu palhaço, né? Cachorro, safado, pilão de bandido. Então tudo tinha um pouco de uma encenação, de uma brincadeira, de uma conversa, de algo que retratasse e não só música. Então acho que o Filipão realmente foi essa soma. Sim. E outra coisa, Filipão, é nesse momento, então, que tu começa a ter a história do chapéu, de que tu começa a dançar, a famosa dança é aí que surge também? É dentro desse objetivo de comunicar mais do que apenas cantar? Sim, sim, nessa época. Eu já usava chapéu, né? Chapéu, na época, ninguém usava, a não ser os cantores, né? Toca do Vale, Gavião, Gleito Gavião, né? A turma bem do forró tradicional. São saquejadas, né? É, quando eu falo ninguém, eu falo assim, o público não tinha aquela aprovação, era o artista que usava, né? Sim. E eu disse, sempre gostei de chapéu, eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E o chapéu passou a ser também um elemento de comunicação, né? De eu olhar, de eu estar brincando aqui, de eu paquerar, de eu me esconder, sabe? De eu usar o chapéu pra... E eu fui usando como elementos. Mas, assim, sempre sem... Sempre sem... Sem ver a coisa de maneira estratégica, né? Hoje a gente vê uma música muito pensada, muito formulada, a estratégia e tal, a foto. Antigamente era assim, vai, faz, e vamos ver o que vai acontecer, né? E foi... As peças foram se juntando. Na minha vida, foi assim, nada planejado, e Deus foi fazendo tudo. Mas já era nesse início adolescente? Ou foi um pouco depois? 16, 17 anos. O forró, quer dizer, o chapéu, eu acho que eu usava o chapéu com 14 anos, com 15 anos. Já era branco o chapéu que você usava? Cara, tudo. Tudo. Eu só conheço o Alcimar Monteiro, que usava a roupa toda branca, também ele e você. Mas esse chapéuzinho, eu acho que já foi chegando ali nas abombadas, esse chapéuzinho branco. Antes era um pouquinho de cada coisa. Eu achava um chapéu bonito, tava na cabeça, né? Mas é isso, não teve a sua intenção, sabe? Ah, a tua pele combina com o chapéu branco, esse tipo, não teve uma ideia pensada. Foi assim, gostei, bota, bate a foto, solta. E se a gente lembrar, nos primeiros shows da Zabombada, eu lembro que realmente eu tava com o chapéu branquinho, com a fitinha preta, que nem era esse, era diferente, hoje talvez nem faça mais daquele jeito, né? Mas as coisas realmente foram se encaixando. E aí aquilo que dá certo vai ficando. Não sei se na vida de vocês é assim. Mas vai ficando. Vagabundo, eu disse vagabundo pela primeira vez, foi sem querer. Ficou. E nunca mais saiu. Hoje eu tô nos cantos, é vagabundo. E quem é que falou, não, não vai deixar de falar, o vagabundo virou... Rapaz, não tem essa pessoa que diz, né? Não vai deixar de falar. O público, ele define muita coisa, né? Por exemplo, já teve várias vezes que você vai amadurecendo um pouco e tem coisa que você diz assim, poxa, isso não cabe mais pra mim, né? Aí você tenta tirar o cara, não, se tu parar de fazer isso aí, tu não é tu e tal, entendeu? Por exemplo, chapéu. Teve uma época que eu usava tanto chapéu, tanto, tanto, tinha que usar pra tantos compromissos, que eles meiam, tô de saco cheio desse chapéu. Chegou a hora que o artista, meio que ele briga com a própria criação, né? E aí eu dizia, cara, eu chegava na padaria, os caras, cadê o chapéu? Eu vim comprar pão, acabei de sair de casa, acabei de acordar. tá indo cortar o cabelo, cadê o chapéu amado? Cadê o chapéu amado? E aí eu comecei a me ver obrigado a estar em todo canto, né? Eu dizia, cara, vou tirar esse chapéu. Aí o que que acontecia? Quando eu chegava, por exemplo, no show, o contratante dizia assim, cadê o chapéu? Ela dizia, cara, trouxe, não, não, meu irmão, se você não vai subir, nesse palco, você já fala, não, se você subir no palco, não, você não é melhor nem subir. Aí começa uma obrigação daquela personalidade. O interessante é que antes a gente começava a ver essas coisas funcionando e a gente ia trazendo, ia se apossando das coisas. Hoje não tem isso, né? O pagodeiro usa chapéu, o forrozeiro usa boina, tá todo mundo de tatuagem, perdeu-se assim, as personalidades mais distintas. Mas é isso, o público hoje, eu sempre digo, se eu começar o show sem gritar vagabundo, se eu subir sem chapéu, se eu não fizer o striptease, eu acho que eu apanho em qualquer lugar que eu fosse, essas três coisas. Você citou aqui pra gente um cenário onde você já tinha vinte e poucos anos, né? Quando começou a estourar nessa fase aí de chapéu e tudo. E aí eu queria saber assim, você já era dono da sua vida enquanto artista ou era de produtora ou era de empresário? Você acha que por ser dono da própria carreira, se você tivesse sido nessa época, você se tornou essa pessoa que você é hoje em termos de fama? Ou não, se você tivesse alguém com você mandando ali, ia ser diferente? É assim, eu tô com quarenta anos, né? Até hoje, estou na luta sobre isso. Eu não sei se eu entendi bem tua pergunta. Os vinte anos você já tinha produtora ou não? Quando você tinha vinte anos? Não, é como eu tô falando. Nessa época, principalmente o Neto, o forró era muito amador. Então ninguém tinha uma fórmula. Hoje existem agências, existem empresas, produtores, pessoas de luz, pessoas de maquiagem, pessoas que, por exemplo, quando eu voltei em 2017, a gente fez um estudo, as cores, as cores de roupa, já era um mercado totalmente diferente, que andou muito e se profissionalizou muito, né? Mas na época a gente tinha muito do sentimento. Eu acho que isso fez muito a música boa de antigamente, né? Hoje tá todo mundo correndo muito pra acertar o que é comercial e perde-se a obrigação de você buscar a essência mesmo. Naquela época, eu gosto desse chapéu, cara, deixa de besteira, esse chapéu muito feio, mas eu gosto. E aí fica. A gente lutava com isso, né? Pô, isso é de mim, eu gosto de fazer e tal. Então, né? Intuição, né? Gosto pessoal, personalidade, identidade, tudo isso. E na época tinha isso, não tinha uma pessoa dirigindo, entendeu? Forró Moral 2006, 2007, anual de tudo, aí a gente já começou a contratar uma agência, né? Um cara que pensasse, pô, e a capa do CD, e a foto. Aí tinha um cara pra roupa, pô, pra fazer o DVD, faz essas roupas aqui. Mas tudo ainda muito longe do que é hoje, de como as coisas são pautadas hoje, né? Recentemente, a gente fez um episódio com o Alanzinho coreano, né? E quando ele passou aqui, teve uma frase que ele disse, que era assim, eu não estava preparado pro sucesso. Quando a bala estoura, ele disse que claramente, ele percebeu como ele, tudo foi muito assustador pra ele na época. Pra ti, como foi na época, nesse período aqui que a gente comenta, né? Quando as pessoas só falavam de Filipão, você, todo mundo... Qual foi o hit que te trouxe isso? Isso que o Alan tá falando? Cara, a primeira música que realmente fez a diferença na minha vida foi o Palhaço. Quando eu tava na Zabombada ainda, foi a música que me posicionou diferente, que Filipão ainda nem existia, era Zabombada, na época, né? E sem crédito de nada, e a música que eu botei no ensaio, a gente ensaiou, eu programei aquela parada, faz a capela, sai daqui e tal, costela na parede e tal, contei a história, programei aquilo tudo, a gente gravava promocionais, levava o gravador, gravava no MDzinho, não é desse tempo não, né, Janete? Não. Pelo amor de Deus, Janete. Você falou da Xuxa pra cá. Não? Da Xuxa, é XS pra B1, nem Xuxa Parque. A gente... Só Parabastino. Eu tô um pouco confuso com essas datas. Mas aí, cara, essa música viralizou e aí começou, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e tal. Por conta dessa música, depois da High Lux, né? Se eu tivesse uma High Lux, foi que veio Forra Moral, que na época também não existia nenhum projeto disso. Mas o sucesso, eu sempre digo que é assim, você vai trabalhando, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o trabalho devolve, né? E você nunca sabe realmente quando é que vai virar. E naquela época existia uma intenção muito grande, né? Por exemplo, hoje eu sou um cara bem diferente. Hoje eu trabalho de maneira mais racional, tem hora que eu quero ir pra casa, quero dar descansada, quero ficar só, quero fazer outras coisas. Eu não tô pensando em música 24 horas por dia. Quando você tá no começo, você tá comendo, bebendo música, tá tomando uísque com música, com música, tudo é música, né? E aí você vai, vai, vai fazendo, fazendo, fazendo sem pensar nos resultados. De repente o resultado começa a vir. Aí você chega numa cidade e o carro de som tá tocando e dois carros de som e três carros de som e quatro, meu irmão, o que é isso aqui que tá acontecendo? Essa é a impressão, sabe? Eu tenho sempre essa impressão de sucesso. A gente empurra daqui pra lá e o sucesso vem de lá pra cá. Ele não vem com a gente aqui, não. A gente tá acontecendo. Acredito que tem muita coisa hoje que é muito estrategicamente feita e você vai conseguindo. Opa, fizemos isso, deu isso aqui, fizemos isso. Mas esse sucesso que é fenômeno que foi o que a gente viveu lá atrás, ele vem daqui pra lá quando você se encontra com ele e você diz, meu irmão, então, o que é isso? O cara tá acontecendo. O povo louco, o povo me rasgando. Eu chegava em casa arranhava com os braços contados, tudo, o povo louco. Mas assim, sempre que eu te escuto falar eu me impressiono com a tua maturidade e a tua serenidade, assim, entender como as coisas funcionam, de, de, com uma tranquilidade, enxergar o que foi cada fase da tua vida. Como é o sucesso. Hoje, hoje. Pronto. É esse ponto que eu queria chegar. Eu não era esse cara. Esse cara, quando história, tinha essa maturidade? Não, tinha não. Eu digo assim, que em essência eu sou o mesmo cara de sempre. Eu sei quem eu sou, me conheço e ando comigo desde que eu me conheço, né? Mas assim, de maturidade, a maturidade só vem com a luta. Não tem aquele cara que quer ser sábio, quer ter maturidade, entendeu? Aí o pessoal diz assim, poxa, a gente vai chegar já nesse assunto, eu acredito, se tu não tivesse parado, tu tava no auge. De cara, se eu não tivesse parado, eu não era o cara que eu sou hoje. Eu me orgulho muito do cara que eu sou. Entendeu? Então assim, aí, poxa, se tu não tivesse vivido isso, tu tava em tal canto. Se eu não tivesse vivido, eu não tinha me tornado isso, né? Então assim, eu acho que cada experiência, por pior que seja, ela traz um resultado de maturidade e hoje eu consigo visualizar, né? Antes não, antes era muita luta, era sofrimento, era dor, né? Passei muito sofrimento, muito sofrimento. Eu acho que grande parte da pessoa que eu sou hoje eu devo aos sofrimentos que eu tive, com certeza. Filipão, tu tá falando aí um pouquinho sobre os sofrimentos e as coisas que você teve que abrir mão por conta da carreira, né? Assim, até na fala tanto do Renan também, do próprio Alanzinho, ele falaram um pouquinho sobre o que você tem que abrir mão por conta disso que as pessoas não costumam ver, né? Tempo fora de casa, se afasta da família, então assim, teve muitas coisas. O que é que você teve que abrir mão durante essa tua carreira, nas mais diversas fases, assim, ou que você continua tendo que abrir, assim? O que é que você tá negociando por conta do trabalho? É assim, quando o sucesso vem, eu vou dizer minha opinião, né? Respeitando sempre a maneira de pensar de qualquer pessoa. Ele lhe pede tudo. Entende? Então assim, o tamanho do seu sucesso, ele vai ser proporcional ao quanto você está disposto a dar. e quando você é jovem, você dá tudo, né? Então assim, eu realmente passei a entrar dentro de um ônibus pra passar 20 dias, 25, 30 dias, né? Eu lembro de passar 30 e poucos dias fora de casa, chegar, passar uma tarde, tomar um café, botar as coisas dentro da mala e 15 dias. E voltava e passava só uma noite e 12 dias. E a vida sim. E tem um primeiro momento que é muito saboroso, né? É o reconhecimento, todo mundo vendo e abraços e autógrafos. Cara, tu ensaiava dar autógrafo pra alguém. Alguém sabe que é autógrafo? Agora é selfie, né? É atualizado em selfie. Pronto, até pra isso aqui. Deixa eu contar uma história pra vocês. O artista, antes de estourar, ele treinava isso aqui em casa, cara. Pra sonhando que um dia alguém dissesse assim, me dá um autógrafo, tu entende? Então assim, enquanto você está sonhando, trabalhando, até ver a conquista, tem a fase, né? Chega uma hora, cara, que tu não tem mais mão pra dar autógrafo. Tu não tem mais voz pra falar, tu tá cansado, tu não dormiu. Tu fez, teve um dia aqui em Fortaleza que a gente fez cinco shows. Tu imagina cinco shows no intervalo de três da tarde até dois da manhã. Você, acabado. E você, no outro dia, dizia assim, cara, dá um autógrafo. Você dizia assim, eu só queria... Me ir embora, né? É, eu só queria comprar um sanduíche aqui. Eu só vinha aqui pra isso, não tinha quem viesse e tal. Então, começa a ficar mais pesado. E aí você começa a entender por que que tantos artistas vão, 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 estão tudo, tudo, pé no acelerador total, acontecem, começam a ganhar dinheiro e tal. Aí depois começam a... Aí o cara começa a sumir, desaparece, não tá mais em todo canto. Porque o cara começa a dizer, meu irmão, é muito caro, é muito caro, é muito caro, né? E eu, até os meus 24 anos, eu dei tudo, né? Com 24 anos, eu já tava na luta, tentando negociar isso que você falou. Poxa, vamos negociar aqui? Deixa eu ficar aqui um pouco, deixa eu descansar um pouco. E era, não, não, tem que ser tudo, tem que ser tudo, a gente não pode perder esse time, porque daqui a pouco vem outro, o mercado vai engolir, quando você entra no comércio, na indústria, aí é, né, o pau quebra. E aí eu comecei a dizer, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso, não tô disposto a dar tudo. E aí eu já andava dentro do ônibus, olhando a gente entrando nas cidades, cara, eu vi o pessoal na porta de casa, o pessoal sábado, domingo, nas calçadas, criança nas praças, eu pensava na minha filha, que tava em casa na época, que só tinha uma, e eu ia dizer, meu irmão, minha vida vai ser isso, cara, minha vida vai ser isso, vai ser isso, ontem eu tava dentro do ônibus o dia todo, hoje eu tô dentro do ônibus o dia todo, amanhã eu tô dentro do ônibus o dia todo, e depois eu tô dentro do ônibus o dia todo, e todo mundo pensa que banda de forró é ônibus de circo, né, meu irmão, deve ser muito legal, o ônibus da banda, qualquer dia tu vir lá. O amigo, deixa eu dizer uma coisa, a gente entra assim, todo mundo conversa, bate um papo, depois cada um no seu canto, apaga a luz, todo mundo quer dormir, cara, tá todo mundo ali na sua, na sua solidão, liga pra sua esposa, pro seu filho e tal, mas não tem aquela bagunça de férias de filme americano não, de ônibus, né, pensa que é assim, né, e aí eu comecei a questionar muito, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso, eu não quero, poxa, acho que todo mundo teve a oportunidade de mudar de vida, vamos começar a equilibrar isso e comecei a sofrer com isso, foi quando eu cheguei ao ponto de dizer assim, ó, pra mim, não dá mais, eu tava tão cansado na época, eu digo isso algumas vezes, que com 24 anos, eu dizia assim, eu vou me aposentar, não fazia sentido, se eu olhava dos 24 pra o que eu já vivi, eu fiz tantas coisas depois desses 20, já trabalhei tanto de outras maneiras, e tu imagina na minha limitação ali do desespero emocional de dizer assim, eu não quero mais, eu vou embora, eu vou, eu gostava muito de pipa na época, praia de pipa, eu dizia, eu vou atrás de uma pousada em pipa, eu vou comprar uma pousada, vou botar a minha rede lá no último andar, vou contratar a turma pra trabalhar, eu vou ficar lá, olhando pro mar, vou surfar, eu não quero mais essa vida, entendeu? Porque o preço é muito alto. Existem pessoas que estão completamente dispostas a dar esse preço. Hoje, eu negocio tudo, hoje, sabe, hoje eu sou muito, assim, eu acho que eu perdi tanto de vida, que o que eu puder ganhar de vida daqui pra frente, eu vou ganhar. E nesse começo, né, Felipe, a gente tá falando, como você disse, o era um forró, que era muito, uma indústria muito mais amadora do que é hoje. Então, assim, toda a estrutura de quem, do lugar que vocês iam fazer show era bem pior do que vários locais que é hoje, né? Eu imagino que a questão do dinheiro também era bem menor do que é a situação hoje. todo o tratamento, todo o cuidado, né? Quando eu voltei em 2017, o camarim do artista parecia uma sala de um popstar. Que coisa legal! Não tinha isso aqui no meu tempo, não. Sim. Né? Que eu parei em 2009, praticamente. De 2009 pra 2017, não, agora o cantor tem um assessor do cantor, assessor do cantor, não é só o coordenador da banda, não, é o assessor, cuido dele, leva a comida dele pro quarto, eu digo, ó, que legal, cara, tá uma coisa boa. E tem um figurinista e tem não sei o que. Então, realmente, assim, foi criado um aparato pra dar mais conforto, né? Dar mais conforto, mais tranquilidade, mas ainda assim requer um preço muito alto, né? A pergunta é assim, tá disposto? Tem uma informação que o Filipeão tá falando, é que o Wesley e o Sean de 2015, eu acho que aqui de Fortaleza, em termos de assessoria de imprensa, de ter o início de uma estrutura, eu acho que foram os primeiros, assim, mas era o primo de alguém que fazia assessoria, era o irmão de alguém, era o tio, não era ainda um profissional, não era ainda um profissional formado e tudo, né? Mas é como ele tá falando, esses caminhos ali, né? Ele voltou em 2017, né? Inclusive, nosso primeiro milhão, meu primeiro milhão de views foi a volta de Filipeão, né? Olha o YouTube do Diário. Tudo bem. Assista, tá lá no YouTube do Diário, ele contando, né? A volta, né? E foi, assim, um negócio surreal, né? Então, assim, isso que ele tá falando dessa profissionalização, a gente vê até hoje as mudanças, né? Isso. Não tinha nem pra quem a gente ligar. Pra falar com a pessoa. Pra falar com a pessoa. Pra falar com a mãe do cantor. Nem pra falar com a mãe do cantor. Você quer, né? Eu tento adormento, chegou em madrugada. Mas, assim, nessa época, Filipão, assim, e aí tem também uma diferença que a história que hoje a gente vê os artistas sendo os donos da sua carreira, dono, sócio da banda. Sim. Na época, você não era. Quando começou... Na Asa Bombada, não. No Forró Moral, sim. Certo. Só que, assim, eu tinha uma família muito unida. Eu era louco. Eu e meus irmãos éramos muito, assim, amigos e tal. E nós entramos, nós três, com o meu pai. Né? Eu tava sozinho no forró até que Asa Bombada aconteceu. Estourou. E eu saí da Asa Bombada por falta de honra. Né? Falta de reconhecimento, maltrato, falta de educação, de respeito e tudo. Cara, eu não quero isso pra mim. Meu irmão, mais colado comigo, Marcelo, disse, cara, na época ele já queria montar uma banda. Já tava se apaixonando pelo mercado, vendo a minha vida. Eu já comecei a ganhar dinheiro. e tal, aquela coisa toda. Ele já queria montar uma banda. E botou na cabeça de montar uma banda independente de mim. Quando eu comecei a sinalizar que ia sair, ele começou a ver a possibilidade de montar uma banda comigo. Eu digo, não, cara, tô resolvendo aqui e tal. Nasra Bombada ainda. Só que a coisa chegou ao fim. Meu irmão, mais velho, que já era um cara formado em administração, já tinha uma experiência com empresas, negócio e tal. Cara, se vocês entrarem juntos aí pra montar uma banda, eu tô junto com vocês. A gente tá junto aqui, a gente se cuida. se ajuda, se respeita, a gente se ama. E não tem como dar errado, não. E meu pai pegou e disse assim, rapaz, vocês estão juntos, quiserem meu apoio, eu tô dentro também. Ninguém pensou como um grande negócio. Todo mundo disse assim, poxa, que mal tem, né? Se der certo, tá todo mundo bem. Se der errado, poxa, nossa família, a gente tentou, tá tudo certo. Melhor que você tá sofrendo na estrada, no meio aí. seu irmão Marcelo, né? Em vez de estar se juntando com qualquer um, na época, hoje ainda tem, mas na época tinha muita gente errada querendo entrar no forró pra lavar dinheiro e tal. Meu pai tinha muito medo que meu irmão entrasse com alguém pra que investisse o dinheiro e tal, e ele se desse mal, né? Então, poxa, vamos tentar. E nesse coração nós começamos o forró moral. Só que eu era ainda muito menino, muito imaturo e tinha muita confiança, né? E o nome Filipão se tornou muito grande. Daqui a pouco a minha vida tava sob a administração da minha família. E o dinheiro veio e veio o sucesso e junto com o sucesso o dinheiro vem o poder, vem a influência e vem a vaidade, vem o ego. E eu sempre digo que o sucesso ele não foi bom pra minha casa, sabe? o dinheiro na época dessa coisa mudou todo mundo. Meus irmãos mudaram. Hoje a gente já conheceu muito sobre isso, né? Mas na época, sabe? Você lembra o que foi que a primeira coisa que você comprou assim de realizar esse desejo aqui? Essa vontade que eu tinha de comprar, sei lá, um carro, um Arraio Lux. Um Arraio Lux. Cara, por incrível que pareça, né? Era assim, só pra resumir essa tua última resposta, eu não pegava em dinheiro. O dinheiro era administrado por eles e tal e a gente fez uma conta, eles mandavam dinheiro pra minha casa na época. Na época, a minha esposa pagava as contas e eu viajando no meio do mundo não tinha tempo de gastar, cara. Não tinha tempo, não tinha, eu não viajava. Na época, cantor nenhum tinha saído do Brasil. Não existia essa coisa, ah, vou tirar férias. Ah, vou comprar um Apple Watch. Ah, não existia isso. iPhone, nada disso. então assim, era dinheiro pra pagar a conta, porque cada um tinha um carro bom e pronto. E na época, me deram um Arraio Lux. De pagamento? Como se fosse assim, cara, tu tá aí trabalhando pra caralho, mas tá aqui, vale a pena, entendeu? Porque eu já começava a sinalizar a galera, já tá entrando dinheiro, a gente tem que se estruturar, organizar a nossa vida. E a visão deles, eu sempre gosto de deixar muito claro que eu ouvi muita conversa dizendo que eu tinha, meus irmãos tinham me roubado, não houve nada disso. Só que a visão deles era assim, todo o dinheiro que entra falta pro negócio. E a gente gasta com o negócio, a gente gasta com o negócio, meu irmão, você vai ficar liso, pobre, o negócio um dia vai passar e a gente passou, entendeu? E aí, nessas discussões, a gente acabou se desentendendo e lá na frente deu errado. Mas assim, foi a Arraio Lux. Ah, se eu tivesse uma Arraio Lux. Compraram uma Arraio Lux, eu tava num show na Paraíba, rapaz, tem um negócio aqui pra te mostrar, não sei o que. Eu fui na casa do nosso parceiro na época lá, tava lá a Arraio Lux, zerada lá. Mas não foi nem tu, né? Tipo assim, eu vou sair aqui a... Tô te dizendo, eu tô começando a mandar na minha vida agora. 40 anos, né? Porque quando, eu imagino que misturar trabalho com família é complexo, né? Porque você, por exemplo, teve um momento que eu imagino que como você era uma grande marca, as pessoas também se preocupavam com o que você fazia na vida pessoal pra não prejudicar tua carreira. Tinha esse problema também? Tinha, tinha, mas vou te dizer, esse não era o problema. Eu sempre fui um cara muito... eu falar de ordeiro, né? Chegou um ponto lá na frente que eu tava realmente já muito cansado. Eu passei a beber assim todo dia, sabe? E bebia mesmo. E terminava o show, eu ia pro barzinho da cidade, sabe? Mas era como se fosse aquele cara rebelde que tá tentando chamar atenção pra ver se... se alguém faz alguma coisa, sabe? Tô cansado, não aguento mais. Isso, que eu tô cansado. Isso foi depois de eu ter tentado mil formas de mudar as coisas, né? Mas assim, cara, eu acho que até hoje pra sempre vai ser assim, o dinheiro ele é um grande mal pra humanidade. Não é todo mundo que sabe lidar com isso, né? Não sei se vocês têm exemplos de vida de pessoas de perto que era de um jeito e se tornaram de outro, né? Que isso eu vi acontecer dentro da minha casa. Eu vi, eu vi o nosso projeto começar dessa maneira, como eu tô falando. Poxa, a gente tá junto, a gente se ama. Vocês terão noção? Eu e meus dois irmãos, a gente usava as mesmas cuecas. A gente era tão unido que as roupas da gente eram numa gaveta só. A gente puxava a roupa, pegava, vestia no corpo, tava tudo lindo. E se beijava e se abraçava e andava junto, bebia junto. Era assim, aqueles irmãos assim com a mais linda do mundo. Quando o sucesso veio, que a gente teve uma reunião assim, pesada, cansativa, que eu disse, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô morrendo, vocês não tão nem aí. Eu tô subindo no palco com febre, tô cansado, eu tô sem ver. Minha filha, cara, fala o seguinte, se não quiser, sai, põe de bota o outro cara no teu lugar. Entendeu? Quando a conversa chegou nesse nível, eu disse assim, cara, pra mim, acabou, põe de botar o outro cara no meu lugar. Entendeu? Então assim, realmente muda. Infelizmente, aconteceu na minha casa, né? Infelizmente, mas é duro, é duro. Mas vocês hoje em dia estão de boa? Passou um bom tempo, aí hoje em dia, graças a Deus, cada um foi muito pro seu lado, a vida foi meio que distanciando, é, a gente se fala, a gente se vê, né? Mas assim, Marcelo voltou pro forró, Carlos Pompeo hoje tá morando em Recife, né? É a tua cara, É. É mesmo que tá vendo ele. Isso é a versão melhorada dele, isso é a versão depois dos botox, depois do, depois do dente, da lei de contato, ele tá lá ainda, tá? A gente tá falando aí desses conflitos familiares, eu queria saber como é que você vê, por exemplo, Simone e Simari, agora que a gente teve uma separação, ou o Xande e a própria Solange, né? Como é que tu interpreta essas separações? É óbvio, cada um teve suas motivações, mas é o tipo de coisa, acaba quase a nível familiar, a relação de alguns deles, no caso a Simone e Simari, são irmãs, por exemplo, né? Isso, como é que tu avalia esse tipo de trabalho? É muito difícil a gente dizer qualquer coisa a respeito da vida das pessoas, porque é só lá dentro mesmo que a coisa acontece, né? Tudo que a gente vê por fora é a parte bonita, né? E eu tenho aprendido que assim, apesar de dois irmãos terem nascido do mesmo pai da minha mãe, eles facilmente, quase que obrigatoriamente vão ser bem diferentes, né? Por questão de genética, de tantas outras coisas aí que a gente poderia falar. Mas assim, não é porque são irmãos que são iguais, que pensam iguais, né? Então assim, tem muita coisa que ela começa com um propósito saudável, que ela começa com um sonho saudável, só que as coisas vão acontecendo, cara, quando as coisas vão acontecendo, as pedras vão encontrando as, né? Os seus lugares. E o dinheiro vai mexendo, entendeu? E por exemplo, eu e tu, nós somos irmãos e a gente tá junto, só que agora tu tá rico e eu também. Tem dia que eu digo assim, cara, João Neto, não vamos fechar esse show, não? Aí tu, não, mas a gente tem que fechar. Tu já tá de olho num apartamento que tu quer comprar e tu diz, poxa, se eu comprar esse, se a gente fizer aí, cara, tem N coisas. Aí é uma infinidade de situações que vão levando os desgastes, como um casamento, que vai ali, arranhão, 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 até que chega uma hora que você diz assim, cara, fala o seguinte, vai pro teu lado, eu vou pro meu, de longe a gente já veio, né? Mas são muitos conflitos. Eu acho que o dinheiro, ele potencializa tudo isso pra melhor, pra pior, né? O dinheiro, ele vai potencializar um caráter, né, duvidoso, ele vai potencializar um cara que é ambicioso, né? Tudo. E aí, cara, é difícil, é bem difícil mesmo, bem difícil. Filipe não tá falando de dinheiro, eu vi uma entrevista tua falando que tu, as pessoas achavam que tu ganhava muito dinheiro e aí tu ganhava tipo 10 mil por mês, eu nem imagino. Mas você chegou a dizer assim, eu cheguei a ficar rico mesmo, assim. Cheguei, eu, eu quando saí do Forró Moral, eu botei o pé na parede de esquecer e tal, né? Tudo ficou lá, praticamente tudo, tudo, tudo. Só que eu tinha um contrato que era no meu nome com o escritório de Recife. E esse cara me chamou pra conversar, a gente teve os últimos shows lá e disse, cara, ó, tu lembra, né, do contrato que a gente tem, tá? Eu nem, na época, nem, tem um contrato, você tem que cantar dois anos comigo ainda, mas, ó, fique de boa, vá pra casa, descanse, ele era um cara já bem mais maduro, veja como é que você quer fazer. E quando eu sentei e realmente vi, eu tinha que pagar, se eu não me engano, na época era um milhão, era um milhão e meio pra romper o contrato ou cantar mais dois anos. Nessa época eu consegui fazer um acordo legal com ele, onde eu teria 50% do lucro do shows, né, nessa época eu comecei a vir dinheiro. Eu tô falando de, eu tava com 25 anos, 26 anos, né, aí nessa época eu comecei a faturar bem, aí eu comecei a juntar, comecei a guardar dinheiro e passei a viver numa condição de vida, assim, bem favorável, não sei, comparando com o de hoje, né, com o dinheiro de hoje, mas bem favorável. Mas nessa época tu já tinha, em mente, que tu ia dar uma pausa. Total, né, nessa época, minha conta era, vou cumprir o contrato e vou encerrar com dois anos. Então tu já tava assim, vou juntar esse dinheiro aqui pra ver o que vai ser. O máximo que eu puder, vou juntar o que eu puder, porque quando eu parar eu quero fazer outra coisa, senão canto mais. Mas, né, na época, que tu tava falando, a gente tava falando um pouquinho antes, né, desse momento que você fica como o Fó Filipão, né, na época do Forró Moral, tu falou que não conseguia gastar o dinheiro, que era difícil e tudo, mas nesse momento final que tu já tava ali, assim, com a tua saúde mental, assim, bem abalada, que você já tinha falado que virou alcoólatra, bebia, tomava remédio pra conseguir dormir, engatava um chão no outro, você chegou a fazer, tipo assim, ah, eu vou aqui, vou gastar tudo, eu vou, tipo assim, se descompensar mesmo de algumas formas ou foi no álcool? Até o final, até o final do Forró Moral, a gente não viu dinheiro, até o final, era aquela história que eu contei que você deve ter ouvido em outro lugar, né, era 10 mil pro Felipe, 5 mil pro meu pai, 5 mil pra cada irmão, né, eu tava na estrada, esses meus 10 mil ia pra casa, na época minhas contas davam 6 mil e pouco, juntando tudo, né, no dinheiro da época, sobrava 4 mil e pouco, esses 4 mil e pouco eu não tinha tempo pra gastar, ficava guardado em algum lugar e tal, então assim, eu não tinha essa coisa de dizer, ah, vou rasgar, vou curtir, vou arrebentar, nada, não tinha isso, quando eu saí, a gente teve reuniões bem difíceis no final, eu negociei, tipo, receber, a gente, tipo assim, fez um valuation dos negócios, né, a gente tem Forró Moral, tem Moral Mix, tem Forró de Aço, tem isso aqui e tal, tem iluminação, tem ônibus, tem caminhão, vale quanto tudo? Vale 2 milhões, vale, na época a gente calculou como se fosse 1 milhão e 200 mil, né, patrimônio, estrutura da empresa, então são 4 sós, em partes iguais, cada um tem 300, 3, 3, 4, 12, era muito dinheiro, era muito dinheiro na época, eu recebi isso como, tu recebe uma parte aqui, iluminação, uma parte aqui e tal, entendeu, foi negociado, na época eu peguei uma, algumas luzes, né, aqueles robozinhos e tal, que chama, e recebi 24 cheques de, sei lá, alguns mil reais, na época, aí começaram os problemas, desentendimentos e tal, eu não recebi nenhum desses cheques, entendeu, eu vim realmente começar a ganhar dinheiro no primeiro mês que eu comecei como filipão, o valor era bom, o cara negociou, por exemplo, se o show fosse 40 mil, 20 mil era meu, e 20 mil era dele pra ele pagar tudo, se eu faturar 100 mil, 50 mil era meu, 50 mil era dele, ele bancava tudo, entendeu, aí eu passei dois anos nesse formato, mas nessa época foi quando eu consegui mudar de casa, comprar carros, comprei terrenos, então aí deu uma estruturada na vida. Entendi. E aí, Filipão, tu para, passa um tempo investindo nesse outro tipo de renda, assim, como você falou, em terrenos, e aí tem um período também que você começa a lançar algumas músicas na indústria gospel, né, e é muito também interessante ouvir você contar sobre essa fase, porque você também, o que você viu na indústria da música, secular, secular, exatamente, você também sentia as dificuldades na indústria da música gospel. Conta mais pra gente como era isso. Fale-me sobre isso. É assim, na época eu abri duas empresas, uma construtora, uma empresa de terceirização de serviço, investi em alguns imóveis, e a minha intenção era fazer dinheiro, ter salários nessas empresas e viver. Passou algum tempo, muito sedento, sempre fui muito sedente de Deus, muito, muito, eu tenho assim uma sede que é insaciável. Me convidaram pra ir a uma igreja, fui à igreja, conhecer a igreja, pra você entender até onde eu ia chegar aí, né, e comecei a frequentar a igreja, trabalhando nessas empresas, tinha parado de cantar. E um dia, já, meses de frequentar na igreja, alguém, não lembro quem, disse assim, cara, não quer contar o teu testemunho aqui na igreja? Posso contar. Mas como é testemunho? Sabia nem que era testemunho. Como é testemunho? Você vai contar como era a sua vida antes, como você conheceu a Deus, qual foi o dia da virada de chave, como é que tá a sua vida hoje. Poxa, tem um bocado de coisa pra falar, que eu praticamente parei de beber, meu casamento tá melhor, falando. Monta isso aí e fala. E aí tirou um dia, houve um dia que o Felipão vai dar um testemunho aqui na igreja. A igreja lotou. E foi assim uma comoção geral, né, porque eu contava tudo, de tudo. E aí, muita gente chorando, aquela coisa toda. E eu comecei a receber outros convites. Cara, a gente soube que você... Aí o pessoal descobria telefone assim, como se fosse uma agenda telefônica, quer dizer, catálogo telefônico, né? Sou das antigas, Virgínia. Não é para dizer que nem sabe o que é isso. É, eu não tô, não tô, né? Mas ele se queimou quando ele disse que era o tempo da Xuxa. Eu pensei que ele disse que era o tempo da Sasha. E ele mostrou que ele tem uns 30 por aí acima. Estou infeliz. E aí, cara, quando você começa a trabalhar com as coisas de Deus, né, assim, não vou dizer trabalhar não, mas tudo é muito, tudo é muito, muito gostoso, muito precioso. Você vê as pessoas chorando de verdade. Aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, poxa, eu não sabia que a minha história ia tocar a vida de tanta gente. E depois as pessoas começaram a dizer, poxa, tu contou a minha vida, cara. Era a tua vida, só que na minha proporção, dentro da minha realidade. E comecei a receber convites. Eu comecei a dizer, cara, nos que der pra eu ir, eu vou. Não sei como é isso, não tinha dinheiro, não tinha nada, negócio, nada. Quando eu chegava, o pastor, por exemplo, ligava alguém e dizia assim, cara, aqui da igreja tal, aqui é um bairro muito pobre, aqui tem muita violência, tem muita prostituição, os adolescentes estão na droga e tal, cara, eu queria trazer seu testemunho, tenho certeza que vai ajudar aqui e tal. Cara, eu vou. Também sempre tive essa coisa muito do social, né, de querer e tal. E aí eu disse, eu vou. Mas quanto é que você cobra? Mas como assim, quanto é que eu cobro? Não, a gente quer ali, então, eu digo, eu não cobro nada não, não vivo disso, não é. Então, beleza. Chegava lá, um belo dia, a pessoa dizia assim, você vai cantar o quê? Eu dizia, você não chamou para dar o testemunho? Não, você cantou, não, não sou mais cantor, não, mas você tem que ir à igreja que eu vivo, você cantando. Só faltava pedir o chapéu também. Aí começa aquela coisa toda, eu vou cantar o quê aqui agora? Aí ele lá no tecladista da igreja, eu não vou cantar o quê? Aquela luta, né? Aquela luta de cantor que chega em aniversário, de alguém que pensou, a pessoa vai cantar. Cara, eu não vou. Aquela música aqui do Davi Sassi, Traziná, que é o vergonha do mundo, parece que a minha timidez toda tinha voltado, né? Não era aquilo que eu queria. Não, cara, tu tem que gravar um CD, cara, tu tem que gravar um CD, meu irmão, tu tem que, aí você vai, aí você vai, testemunho, testemunho, igreja, igreja, e você vai, até eu disse, cara, tem que gravar um CD, porque toda igreja que eu chego, alguém pede pra eu cantar alguma coisa, e eu quero cantar alguma coisa que eu tenha feito na minha história. Eu gravei o primeiro CD, que não era forró, entendeu? Bem da fase que eu tava vivendo, meu choro com Deus, nas minhas orações, e compus algumas coisas, e tal, e tal, gravei. Aí todo mundo, cara, não é isso, cara. Tu não é cantor dessas coisas, tu tem que cantar forró, gravar um CD, são de forró, a igreja tá, aí você vai entrando, entendeu? Chegou um tempo que eram tantos convites, e eu já tava tão, não sei se a palavra é pressionado, mas querendo dar essa resposta, de fazer um CD e tal, que eu comecei a deixar de olhar pras empresas, já atendendo muitas agendas e tal, e começando a, não, você tem que aprender a saber o valor, cobrar e tal, rapaz, então eu vou começar a pedir aqui, mil e quinhentos reais, mil reais, dois mil, não sei o que, e você vai começando a viver, e chegou uma hora que eu disse assim, chamei os dois sócios na época, sócios distintos, e disse assim, cara, eu toco um negócio aqui, que agora eu vou entrar aqui, eu vou ficar aqui nisso, porque, você começa a ver uma possibilidade, que na época foi o que, foi brilhando no meu coração, a possibilidade de você viver, com algo que vai mudar a vida das pessoas, eu tenho como sustentar a minha vida, de maneira que eu possa ajudar a vida das pessoas, cara, tem, é lícito, é bom, é normal, é, cara, vamos pra cima, e aí eu comecei a entrar, e gravei um primeiro CD de forró, esse primeiro CD de forró gospel, eu recebi uma ligação na gravadora do Rio de Janeiro, que na época era uma das maiores do Brasil, aí assinei o contrato com eles, aí a coisa vai andando, só que enquanto tá no, não sei, o regional, que você tá ali na igreja local, no bairrozinho e tal, tudo legal, entendeu? Quando você começa, opa, gravadora, opa, foto, opa, 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 aí você diz, meu irmão, eu tô vivendo a mesma coisa, que eu, que eu saí de lá atrás, entendeu? E a coisa, no meu entendimento, é assim, o povo que tá lá, tá querendo ver o artista fazendo sucesso também, O povo quer... É negócio, né? Quer ir pro show, cantar com aquela cantora, que estourou a música, adoro o senhor, e o povo, ah, louco, entendeu? E o show é 150 mil, e é dois carros blindados, e tem que ter segurança, e o camarim tem que ter tudo, e vinte passagens aéreos, como assim, cara? Eu passei uma fase lutando contra isso, sabe? O pessoal dizia assim, meu irmão, a nossa cidade tá nas drogas aqui e tal, jovens, a gente chamou o cantor ou fulano de tal, e não vem, meu irmão, só vem se for, não sei quantos mil reais, meu amigo, diga quando é a data que eu vou de graça. Mas eu comecei a ver que as pessoas não queriam isso, sabe? Aquele cara tava na melhor das intenções, tentando fazer algo, mas o público tava querendo aquela cantora, que cobrava 120 mil reais, que era a estrela gospel da época. E aquilo me doía muito. Eu vivia conflitos assim, tremendos, de chorar, de orar, de jejuar, de fazer tudo, dizer assim, Deus, eu não aceito isso, eu não saí do forró pra me tornar esse cara aqui, entendeu? Eu já entendi como é que ganha dinheiro. Grava um CDzão, fotozona massa, rede social, isso aqui eu já vim, cara, isso aí, eu já vim dessa coisa de estar preparando comercialmente a coisa pra vender na ponta. Eu saí dessa história, né? Pra mim fazer isso aqui agora não tem sentido, entendeu? E pra mim começou a ficar muito difícil. Eu fui, 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 até como uma relação, que chegou a hora que você disse, cara, não dá, que se eu continuar aqui eu morro, né? Não dá dentro de mim isso, né? E como é que você encerra, por exemplo, porque você sai do gospel e passa um tempo, que ficou bem claro, né? Quando você acabou a carreira ali, saiu do forró moral, deu uma pausa, também sentiu, não dava pra seguir a carreira gospel. Como é que foi a coragem de novo, de entrar nesse mundo de novo, se você estava assim, não, não quero mais? Fazer que nem vou até loucura misturar com dois dias. Mas já, você deve ter ouvido muito assim, é louco, é louco de sair, depois é louco de entrar. É, é. É assim, eu comecei o podcast, a gente começa falando o que pra você? Estranho, é que eu sou o cara mais estranho que você já conheceu, né? É assim, eu preciso sempre voltar as minhas respostas, eu sou louco. Não, tranquilo, fica à vontade. Quando eu disse assim, eu vou ser um cantor de forró, que eu me empolguei na roda de samba ali, todo mundo, o quê? Cantor de forró, vai estudar, vagabundo, vai estudar da vida, não sei o quê. Cara, você é cantor de forró, você é cantor de forró. Pai, você é cantor de forró. Aí eu fui no jornal, olhei um anúncio, precisa de cantor de forró. Digo, opa, liguei pro cara, tá precisando de cantor de forró, posso fazer um teste aí? Pode. Cantor de forró, tá ficando doido na época, cara. Deixa eu dizer as casas que a gente tocava, pau de arara, quem sabe que é pau de arara, leva a mão. Sim, brinça do lago, o forró, o forró era periferia, o forró não era elite como é o forró, não era o ouro do, né? Então ninguém aceitava. Eu tenho tios formados e tal, pessoas que estudaram, minha irmã é formada, minha irmã é formada, meus pais são formados. Vai estudar, caramba, você é cantor de forró, tá ficando louco. Eu vou ser cantor de forró. Foi contra tudo e contra todos. Aconteceu. Quando eu estourei, todo mundo veio, cara. Certo? 24 anos, não quero mais ser cantor de forró. Vou parar. Como assim, cara? Aí todo mundo, todo mundo vai parar, tu tá louco. Tu sabe assim, tudo na sua vida vai dar certo até que você prove que vai dar certo e que todo mundo acredite que vai e todo mundo possa te acompanhar. Enquanto não, tu tá sozinho. Eu tô cansado de passar por isso já. Entendeu? Então, quando foi com 24 anos, tá louco. Fizeram lá, vai celebrar, virou crente, estão enganando menino, vão roubar teu dinheiro, a igreja vai roubar teu dinheiro, tu vai ficar pobre, não sei o que, aquela coisa toda. Vou parar, cara, não quero mais, não tô feliz, acabou. Quando foi com 35, vou voltar pro forró. Tá louco. Aí já foi o povo do forró que muita gente não aceitava. É, virou crente, agora ficou pobre, não tá vendo? E o povo da igreja, tá louco. Deve ter um rei ter da igreja, né? Teve muito rei ter da igreja, não foi? Fui apedrejado, crucificado três vezes, ressuscitado e voltado. Muita coisa, só que aí... Mas ao mesmo tempo, ele deu muito medo de muita gente na volta de 2017, né? Porra, vamos falar sobre isso. De quem? Mexeu, mexeu com muita gente, né? Lembro bem na época, as assessorias. Ai, meu Deus, não é pra falar sobre tal cantor, não é pra falar com o cantor sobre o retorno que a gente ia pros artistas mais, que tava em alta na época, né? Pergunta aí, o Filipão vai voltar, e aí? O que é que muda, né? No podcast dele, vocês perguntam isso pra ele, quem foram esses artistas? Tá vendo aí? Eu fui assistindo, né? Antes o outro pegava num artista pra perguntar sobre a volta do Filipão e não fazer falar. revelações bombásticas, o favor. Não é pra perguntar sobre determinado cantor. Tá bom. A gente não ia perder a entrevista, né? Fala quem, 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 quem? Fala, cara. Olha só, Filipão. Ó, João, o Filipão aqui está transparente, falou de dinheiro, Eu tô com a minha vida, respira. Mas é porque eu preciso, mas é porque eu ainda preciso entrevistar as pessoas, né? E não. Ele vai pra casa quando eu tô aqui. Pode ser o João Neto, não fala, fale. Tu fala, Filipão, hein? Nos cantores? Sim, se tu, assim... Não, foi uma loucura, foi uma loucura. E aí, tu sabe aquela história do... Tava assistindo um filme esse dia no Netflix, que o cara ganha uma loteria, não sei se vocês já viram, o casal, né? Cara, aí os dois ganharam cinco milhões de, sei lá, de alguma coisa lá na terra deles. eles ficam morto e felizes, que eram... Passavam dificuldade, de repente, um começa a dizer, e se ele quiser me matar pra ficar com dinheiro só? E se o outro quiser me matar? Pelo menos isso que eu senti quando eu voltei pro vovó, né? Todos os escritórios começaram a me chamar, né? Aí veio o escritório do safadão, veio o escritório do... Todo mundo. E todo mundo dizia assim, cara, esses caras estão te chamando só pra poder te botar na geladeira. Tu vai assinar um contrato, os caras vão te botar dentro do escritório, os caras vão apagar a tua carreira, entendeu? E tu não vai conseguir fazer nada. Meu Deus. E aí? E aí foi uma luta, né? Era só desviando. Foi uma luta, foi uma luta. Sim, foi uma decisão muito difícil. Houve a decisão de voltar, depois de voltar, a gente começou, eu chamei as pessoas que eram sócios comigo, né? Do projeto. E eu disse, ó, eu quero visitar o mercado todo pra dizer que eu tô de volta. quero apertar a mão de todo mundo e quero ter portas abertas com todo mundo. Meu pensamento, né? Primeiro. Ingênuo, ingênuo de acreditar que todo mundo queria apertar a minha mão e fazer negócio comigo, né? Mas, assim, foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou todo mundo muito assustado, muito, né? O pessoal olhando assim pra mim e dizendo assim, mas por que tu quer voltar, cara, que conversesse, que conversesse assim, o que tu tá fazendo aqui? Tu saiu. Depois que tu saiu, eu fiquei bem, e aí tu quer voltar, e eu, como é que eu vou ficar? Ah, né? Falando assim, né? Mas, entre morso e ferido, estamos todos vivos. E, Filipe, bom, e nesse intervalo, duas coisas que a gente queria te perguntar, assim, uma é, havia uma geração, no intervalo que a gente tá falando nessa pausa aí, que eu acho que é de oito anos. Oito anos, né? Acho que é por aí, assim. É, quase dez anos, juntando tudo. Praticamente uma geração de jovens que não viveram naquela época, né? Sim. E você tinha que apresentar os clássicos, ao mesmo tempo que ele tinha que lançar a coisa nova. Como foi esse desafio de conseguir conquistar esses novos fãs, né? É, é. Na verdade, assim, isso é um desafio até hoje, né? A gente entrou em 2017 e todo mundo que voltou em 2017, todo mundo olha pro Filipão como um produto, eu vou falar Filipe falando Filipão, como um produto que tem todo o potencial pra estar à frente do mercado como os players de hoje, vamos falar assim, né? Sim. Filipão tá com 40, mas a galera olha e diz assim, meu irmão, mas se a gente acertar uma música, tu vai voltar e tu vai bater aí com o Natanzinho. Natanzinho tem 24 anos, eu acho, né? 23, 24 anos. Tu vai estar pras cabeças, né? Isso é um desafio muito grande porque faz a gente gerar energia e trabalho e expectativa em coisas novas. Quando tem um grande público que já paga pelo que é antigo, isso divide opiniões. O cara que é o cara que dá salada de amor, o cara do tá gostoso, tá legal, você me faz falta, aquela coisa toda, diz, meu irmão, por que esse cara tá gravando isso? Entendeu? Enquanto eu tô lá tentando fazer. sentente. E aí foi uma luta muito grande porque ela se segurou pra mim. A gente fica à vontade. É porque antes da gente, quando a gente tava conversando com você, a gente falou, cara, o cara pensou na dança do striptease antes de ter TikTok. Você já pensou a dança do striptease numa era de TikTok? É, é verdade. Essa é outra coisa. E aí, é assim, eu acho que tem que existir uma escolha, sabe? E hoje eu tô pautado assim na minha escolha. Eu não sou mais um menino de 24 anos, sabe? Não sou mais um cara. Eu não, eu, apesar de ter muito desejo de trabalhar, de fazer muita coisa ainda e vamos fazer, estamos fazendo, né? Acabamos de gravar um DVD, você que não viu, tá convidado a ouvir e tal e eu tava numa reunião agora há pouco planejando tudo isso e trabalhando. Estamos com, assim, com a faca nos dentes dentro dessa visão. Eu não tenho mais aquele, sabe? Aquela gana do moleque de 24 anos. Entende? Eu não tenho mais... Você fez uma pergunta muito certa, muito valiosa, né? O que você tem negociado hoje? Hoje eu não faço mais qualquer coisa, sabe? Talvez já tenha feito. Talvez se tu dissesse assim, cara, canta na boquinha da garrafa que tu vai estourar. Na época que eu cantava, hoje eu não canto, sabe? Hoje eu digo, não, cara, por exemplo, já chegaram pessoas pra mim, pessoas do mercado, pessoas que têm voz pra dizer assim, cara, se tu gravar essa música aqui, tu estoura. E a música era senta na boquinha da garrafa, vira na boquinha da garrafa e rebola na boquinha da garrafa e quica duas vezes e tal e tal. Dando um exemplo, né? E eu disse, cara, eu não quero ser o pai dessa criança. Cara, mas tu vai estourar. Eu digo, mas eu não quero. Dá pra entender? Não é que eu não quero estourar, eu não faço mais qualquer coisa pra estourar. eu negocio hoje, sabe? Então, assim, não adianta. É uma briga desleal. Entende? É como se fosse um lutador de 40 anos com um lutador de 24. Sabe? O cara de 24 tá tomando anabolizante, tá... O cara de 40 tá dizendo, meu irmão, tô bem, tô feliz, quero participar com esse moleque aqui, se eu der uns 10 murros nele, pra mim, tá bom. Deixa ele ganhar, pô. Entendeu? E eu vivo muito isso hoje. Então, até 2000, até a pandemia, eu estava desesperado, vivendo uma crise existencial, nova, na minha vida, pra entender quem era o Filipão de 2020, da pandemia, né? De 2019, 2020. Pô, como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer? Tem um público que me cobra pelo striptease, pela salada de amor, blá blá blá. Tem um público que não me conhece e muita gente que acredita que eu preciso me mostrar pra essa galera. O que que eu faço? né? E ontem eu estava com um produtor e um outro cantor conversando, ele disse assim, me mostra uma música hoje, moderna, certo? Que tenha a cara do Forró Moral. É difícil. Porque os tempos são outros, os papos vão mudando, as palavras vão mudando, entendeu? Então, assim, o que que eu entendo? O Filipão, como produto, falando, Felipe como Filipão, o Filipão, ele tem uma marca, ele tem uma história, ele tem músicas que fizeram parte da história de muita gente, eu recebo mensagem todo dia, gente que está casando com a minha música, gente que está se formando com a minha música, gente que está bebendo com o diabo do chapéu na cabeça, dançando, grava, manda para mim, cara, isso é muito valioso. E eu não posso, eu não posso botar isso em risco, tentando achar quem eu sou, eu não preciso achar quem eu sou, eu já achei, eu só preciso continuar. e nosso papel hoje é comunicar o Filipão para essa turma que não conhece, eu não preciso inventar um novo Filipão, entende? A gente passou muito tempo dizendo assim, um novo Filipão, como será um novo Filipão? Os seus robocop, eu estou falando só de coisa antiga, tipo, como vai ser a nova Hilux? Cara, não tem que fazer a nova, sabe? Tem que mostrar aquilo que era tão bom, com um show moderno, com iluminação moderna, com tecnologia, com essa coisa toda, com a juventude que eu tenho, né? Me sinto jovem, subo no palco, hoje eu talvez esteja assim, na minha melhor fase de vida, de subir, de dançar, de curtir, sabe? De me encontrar com paz nisso tudo. Houve um tempo que eu dizia assim, pô, acabei de sair do gospel, eu estou cantando subtítico de novo. E já estou gritando vagabundo, no dia terceiro, glória a Deus. Eu vivi essa confusão, toda dentro de mim, né? Apesar de estar muito firmado as decisões que eu sabia que tinha que tomar, mas esses processos levam tempo, né? Hoje eu estou na melhor fase, cara, eu subo no palco, canto com muita alegria, e vou pra cima e pulo, a gente fez um show agora em Fortaleza, no Carnaval, foi uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Em um show que vale a pena eu falar, que, por exemplo, estava o pai, a mãe, da época do Filipão, com um filho de sete anos de idade, com um chapéu na cabeça, e o moleque fazendo assim. Chamei o moleque para o palco, mesmo que eu, deixa eu chamar isso aqui, eu lembro disso aqui, há muito tempo atrás, né? Chamei o moleque, quando o moleque pegou no microfone, ele disse, vagabudo! Eu disse, aí tu me conhece, né? Então, assim, o pai já estava... É capaz de se chamar Felipe. Eu não perguntei isso. O moleque dançou, e rebolou, e fez a ondinha, e fez os tripetites, tudo como o Filipão, de 2007. Então, assim, eu acho que o Filipão, naquela época, ele era um produto que era a frente do mercado. Esse a frente do mercado, na minha concepção, se comunica bem com o público de hoje. Talvez a gente esteja andando aí, né? Em tempos próximos, a gente só precisa se comunicar. Minha dificuldade é que os meios de... Minha ou de qualquer outro artista, é que os meios de exposição disso estão muito mais limitados, apesar de parecer diferente. Se a gente tem um Instagram com um milhão de seguidores, o Instagram não entrega mais pra um milhão, entrega pra dez mil. Então, a nossa estratégia hoje é espalhar isso, né? Acabamos de gravar um DVD. O DVD está lindíssimo, eu não tenho receio de dizer que é um DVD que vem pra falar no mercado, sabe? Tão bem quanto qualquer produto de hoje. Um DVD moderno, um DVD gostoso, um DVD de musicalidade, um DVD de banda, um DVD de forma moral, com metaleira, com percussão, com tudo. Muito gostoso, mas eu preciso mostrar, né? Porque pra chegar no TikTok, da novinha, do novinho, eu tenho que fazer algo. Então, esse é o nosso desafio, é trabalhar pra chegar. E sobre esse último trabalho aí, tu fez no ano passado, né? Gravou, como é que foi? E já saiu? Já saiu, né? Tem algumas participações bem legais também, né? Isso, a gente gravou em outubro, aqui em Fortaleza, né? Participação de Xande Avião, Doji Valdantas, Henry Freitas, Mara Pavanelli, Brazas do Forró, Nildinha, Igo Igo, Xandinho, o que mais? Tacis do Acordeão. A gente meio que juntou a galera daquela época, né? Com o Henry, com o Tacis, o galera de agora. Uma das perguntas que a gente pontuou aqui é como é que tu vê esses nomes novos, né? Que surgiram, inclusive, na pandemia, sem fazer show, só com a força da internet e, tipo, com outros derivados do forró, que agora tem o Piseiro, né? Pegar isso aí na pandemia que estourou. Como é que tu avaliou o Piseiro e esses nomes? Inclusive, uma conversa que a gente estava tendo, João Gomes, que tem uma voz grave, bem, a sua também é muito grave, né? Como é que tu enxergou esse sarapatel de gente aí que entrou aí no forró nos últimos anos? Cara, a internet, ela veio, ela abriu o leque de possibilidades pra essa turma que estava no interior e que talvez nunca tivesse uma oportunidade, né? E pra grandes talentos. Eu acho que o Brasil está descobrindo talentos como nunca, nunca viu na vida. A gente sempre soube que o Brasil era cheio de talentos, né? Se falava do samba, do não sei o quê, a cultura do Brasil sempre foi muito rica. Mas, por exemplo, João Gomes, cara. João Gomes, todo mundo fala assim, cara, se eu visse dez cantores e o João Gomes estivesse na fila, ele era o último que eu dizia assim, você é um cantor, vai estourar. Mas, sem possibilidades, João Gomes está lá. Meu irmão João Gomes é um fenômeno, cara. O moleque tem um brilho incrível, canta divinamente naquela caixa dele ali, de grave, né? As músicas têm vida, ele tem um sorriso, ele tem um brilho no olhar. E aí, o que é que eu vou falar contra resultados no argumento, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Eu acho que isso, como lá atrás a gente batia na porta e essa porta muitas vezes não abria para a gente, mas abria para alguém depois da gente. Sim. Eu sempre digo que, por exemplo, a galera de hoje está vivendo em lugares que a gente lutou para entrar. E a nossa luta gerou para eles a oportunidade. Eles hoje, com tudo isso, Tarcís, que é um cara novo, João Gomes e Natan e Henry e essa turma toda e Mari, né? Essa galera está construindo novos pilares para uma turma que vai vir depois deles. O bom é que, assim, muita coisa está se desmistificando, né? A gente não tem regra mais para fazer a música. Quando eu estava ouvindo um cara que está querendo gravar um CD que é forró com trap, com músicas de superação, tipo um, meio que um MC, está uma parada que eu não vi ainda. E que massa, cara, que massa. Ontem nessa conversa eu citei o exemplo do Whindersson. Tem bicho na vida mais louco do que o Whindersson Nunes, mas tem alguém que argumente o baú de talento que aquele cara é? Não tem, cara. Só que ele veio para quebrar todas as regras e padrões, porque se era humorista, era humorista. Se era cantor, era cantor. Se era trepa, não podia ser forrozeiro. Se era forrozeiro, não podia ser trepa. É ator, né? É ator. Aí o cara quer ser lutador. E ele foi o que ele quiser, cara, a vida dele. Eu vivi isso aí. Tu quer ser apresentador de TV? É cantar forró, mas não tem nada com isso aqui, não. Entendeu? E ele tem mostrado novas situações com resultados. Tudo que ele tem feito tem dado certo, né? Então, cara, que legal, que lindo, que maravilha. E nesse DVD vai ter trepa com forró? Trepa com forró. Cara, vamos lá, bem rápido. Dois Valdantas, eu consegui algo maravilhoso, inédito. a gente conseguiu Dois Valdantas botar alguma coisa pra fora nova, porque eu acho que ele tem tesouro, tipo aquele tesouro, assim, daquelas coisas escondidas. Faz tempo que ele não... Que ele não lança nada, pronto. E ele lançou uma nova com a gente, inclusive a gente terminou de compor junto, a gente, Jube e tal. Fiquei muito feliz com isso. Mais uma vez aí, ó. Em casa é, veja ou não. Não, Jube é um artista, vocês têm que conversar com ele. Um abraço, meu querido. e... Xande, gravei Porquê, que era uma música do Dois Valdas, um clássico, né? Acho que estou gostando de você, que é uma das principais da nossa carreira. Fiquei muito feliz, nunca tinha gravado nada com o Xande. Era só tapa, briga e confusão. Pois é, o pessoal disse que vocês eram até brigados, que eram fábios, agora é amor, né? Passa muitos anos sem se falar, muitos sem se falar. Amor não, né? Xande, o cheiro, Xande. Amizade. Amizade, não deu nem tempo. Não deu nem tempo da amizade, mas pelo menos um contato, né? Já mostra que estão abertos um para o outro. Não, não, eu quero, eu quero. Porque até contextualizar, né? É. A gente está gravando o pós-carnaval e a voz do Felipão está baixa. Aí se a gente ainda não der água para ele, a gente vai. Por favor, né? Por favor, continue. Cara, foi uma grande vitória também, assim, foi com muita alegria. Existiu muita confusão, muita confusão, muita confusão, muita. Pensou, pronto, agora multiplique por 10. Foi forró moral e avião. Forró na época, né? Na época eu fiquei muito triste com eles e com tudo e com o Xande e tal. Nós éramos muito amigos e acabou, total amizade. E depois de muitos anos, poxa, não é a pena guardar isso tudo durante tanto tempo. Desde que eu voltei, a galera dizia assim, tem que gravar com o Xande. E a gente tinha tentado, mas não tinha conseguido. N motivos. Quando foi agora, Deus é perfeito, a gente tocou ano passado com ele no São João e ele ia tocar primeiro que eu. Eu disse, cara, eu vou chegar cedo, vou subir no palco dele. Nunca tinha assistido um show dele, que eu não queria nem papo, porque ele passasse bem longe, né? Eu disse, cara, eu vou assistir o show dele. E vou de coração aberto mesmo, dar um abraço nele e tal. E assim aconteceu. Fui pro show, o pessoal da produção dele avisou que eu tava lá, ele veio lá da frente, me deu um abraço e tal, por cantar aqui. E eu disse, meu irmão, primeiro show seu na minha vida que eu tô assistindo e eu tô muito feliz de estar aqui. Aí dei um abraço nele. Fui no camarim, no camarim lotado. Tem um convite a ele fazer. Nem assim, né? O pessoal assina a expectativa, será que ele vai e tal? Eu digo, cara, gravamos com o meu DVD. Aí na hora ele, na hora, e me diga só o dia. Foi super atencioso, a equipe depois entrou em contato, a gente gravou. Mas depois a gente não se viu mais, né? Então assim, um cara que eu respeito muito a história dele, apesar de todas as situações. Foi uma grande vitória e gravamos uma inédita também com ele. Tá pra gente lançar aí, só vendo data. O corte é esse, viu? Um dos, né? O corte do podcast é esse aqui, do Pedro Xande. É. É forte, né? É. Então o Xande tem uma regravação e uma inédita, né? Tarcísio, a gente fez uma regravação e uma inédita. Muito forte a inédita também. E a regravação, eu acredito demais também. Isso é um musicão. Henry, a gente gravou uma música, eu regravei o Palhaço com o Henry. Ficou muito boa, muito boa. E a gente gravou uma música que chama Tela do Celular, que é bem na cara dele, sabe? Bem jovenzinha, bem, um papo bem legal. E essa música tá começando a dar um... Hoje, inclusive, é engraçado, né? Como é uma preocupação com você, de você atingir novas gerações. Se você botar no Spotify Felipão, o top 1 da música é essa. Não é nenhum outro clássico daquela época. Tem esse clássico aí. Tela do Celular. Tela do Celular. Numa empresa, a gente não só faz o que quer, não, né? Sim. Todo dia, se tu tivesse que... Ah, meu amigo, eu só lhe dei a lista. Beijo, pessoal. A gente vai amadurecendo, entendendo que a gente não só faz o que quer, né? Então, assim, tem músicas que eu não gostaria de cantar? Tem. Tem músicas que eu canto que eu gosto muito? Tem também. A gente vai mesclando isso e vai encontrando, porque é um negócio, precisa dar resultado. Você falou aí do cenário que você teve aí com o Xande. A gente vem perguntando isso dos cantores de forró, que é aquela palavrinha, que é o mafiar. A máfia. É, né? O Alanzinho coreano disse que até cortar fio de som, já cortaram dele. E contigo, o que foi que já aconteceu? Alanzinho começou agora. É, e você? Alanzinho, ei, coreano. Você chegou agora, Alanzinho. Deixa eu dizer uma coisa. Quem inventou a máfia não foi aquele pessoal de fora, não. A máfia é italiana. Mas quem inventou foi forró. Depois só que aqueles caras copiaram, entendeu? O que foi que tu já passou, assim, de mais grave, assim, dentro dessa disputa aí? Tu já falou algumas situações que podem ser consideradas mafiadas. Tu sabe que a máfia, ela é negada até a morte, né? É, né? Naquela história, o pessoal mafia ou mafiou e nega até. Não, eu não sentia a fazer isso nunca na vida. A pessoa não admite, mas todo mundo disse que já sofreu. Então, alguém está fazendo. Isso. Tu acha que o cara vai ser ré, eu confesso, né? Sim. Não vai. Cara, eu passei, eu vou passar lá com o Xande, que a gente está numa situação boa, né? Cara, eu fui fazer um show com o Xande em Brejo Santo, né? Filipão e Xande. Quando fecharam esse show, eu disse assim, vai dar errado. Vai dar errado. Não, meu irmão, o que é isso? Meu irmão vai dar errado, cara. Não vai dar errado. Cancela isso aí. Não vou, não vou. Não, rapaz. Filipe, é outro tempo. Isso agora, depois da minha volta, né? É outro tempo. Cara, aquela época, meu irmão, não vai dar certo. Faz o seguinte, vocês vão fazer? Bom, eu quero que vocês... Ligue pro Rani Archi, ligue pro Xande, organize tudo, meu irmão, não quero ter dor de cabeça com esse show. Por favor. Não, olha aí, o empresário na época, não sei nem quem é. Ligou pro Carlinhos, Carlinhos, meu irmão, tá tudo certo, olha, inclusive, tudo, vou deixar tudo à disposição dele. Na época, o Xande usava um X, bem na cima do palco, né? Só não vai usar o X do Xande, lá em cima, né? Mas o resto, tá tudo à disposição dele, tal e tal. Aí, eu disse, meu irmão, certo, vamos lá. Vamos chegar cedo. Chega cedo, cara, a banda de manhã lá no palco, monta tudo, ajeita tudo, procura saber, fiscaliza tudo, organiza tudo, beleza. Cara, coordenador, aí chegou lá, coordenador deles, que na época era outro cara lá. Não, meu irmão, tá doido, já liberado aqui, pode ir pra cima, eles vão usar, Filipão vai usar a estrutura do Xande, mas, Xande, tô contando isso aqui de boas, viu? cara, quando eu comecei o show, devia ter assim, eu tava abrindo pra ele, na época, devia ter já umas 1.500 pessoas, na quarta ou quinta música, se apaga tudo, tudo, só fica o PA, que a gente chama, que é o som do público, palco morreu tudo, luz morreu tudo, acabou tudo, o palco ficou um breu, e a casa lotada. Eu avisei. Eu respirei, aí eu pensei, tem que pensar muito rápido, né? Eu disse assim, se eu parar, o show tava, o pau quebrando, se eu parar, o show vai esfriar, a galera vai me segurar aí, na base, nos 40 minutos, depois de 40 minutos, que eu voltar, eu só vou ter mais uns 15, acabou, perdi tudo, né? Galera, como é que tá o sonho do público? Deixa eu pedir uma coisa a vocês, isso aqui que eu tô vivendo, já aconteceu muitas vezes na minha vida, aí eu fiz um discursozinho lá de um minuto, deixa eu pedir uma coisa a vocês, eu não vou parar, mas eu preciso de vocês, vamos fazer o melhor show da vida e tal, tal, tal. Vocês estão me ouvindo bem, então? A banda tá tocando, tá todo mundo aí? Tá. Galera, eu vou dar o meu máximo aqui. Aí eu meti, a chibada pra cima. Eu cantei, na base de uns 45 minutos, com o palco todo escuro. Nossa. Sem uma luz acesa no palco. Sem uma luz acesa. Quando tava faltando assim uns 10 minutos pra acabar, a luz estendeu. Ó, milagre, né? Seu milagre. Nossa. Ao diante cantou tudo e não aconteceu nada. Não, aí eu terminei o show, tal, aquela coisa, aí eu desci fumando numa quenga, como se diz isso aqui. Irmão, não, cara, o que é isso? O gerador acabou o combustível. Como é, meu irmão? O gerador acabou o combustível. Quando o Xande começou, meu amigo, foi luz de uma cidade inteira. Entendeu? Agora sim, né? O Filipe não tá falando isso, mas a gente também tem que entender que, é... O gerador pode acabar. É, pode acabar. Não, não é só isso. Mas o que acontece também, né, inclusive o Xande... Ele vai defender o Xande, ele vai defender o Xande, vai. É porque muitas vezes a... O Xande vai... O Xande você pode vir aqui contar a sua versão da história. É. É, exatamente. Mas muitas vezes são os profissionais que trabalham no entorno, com eles, eles são contra os cantores, ou é... Essa questão profissional é muito... Essa... Rivalidade. Essa rivalidade. Às vezes é entre só as pessoas que estão ali no palco. As produções. As produções, né, é que acabam gerando... Se eu falar aqui, cadê a câmera? Não acredito nisso. Olha, gente... Gente... Isso aí tem que dar... Ele tem que ser amigo de todo mundo, né? Enquanto ele foi entrevistado do povo... É... Isso, isso, lógico, hoje não significa nada. Isso foi uma coisa... Estou citando um exemplo, a gente passou por muita coisa. É, não significa tanto que você chamou o cara para ir a lá com o filme, né? tem um bom respeito por ele. Acho que ele... Que ele construiu uma carreira fenomenal, né? Um cara que... Muito talento, muito talento. Não tenho o que discutir. Mas, assim, era muito assim, né? Hoje em dia a coisa está muito mais politizada, está todo mundo olhando mais para os resultados. Existe, existe muito ainda. Mas, assim, já faz tempo que eu não... Por exemplo, no São João, a gente tocou no mesmo palco, foi uma alegria. Um show zazzo. O show dele foi um show zazzo, foi uma multidão. E foi tudo lindo, né? Graças a Deus. Mas a gente vivia numa época que a coisa era bem, né? Era tipo revolver na cintura e tiro para cima e sai do meio. Muito bom. Felipão, a gente está chegando ao fim do episódio. Muito obrigado pela sua disposição e a transparência, assim, em contar tudo. É muito legal te ouvir porque você fala mesmo o todo e não se esconde de nenhuma pergunta. Sim, exatamente. Diferente do João, né? Você escondeu de uma pergunta. Você viu, né? Vocês dois estão me devendo, por favor, por favor. Ele é muito inteligente, né? E, mas para encerrar, o que eu quero muito que você diga, assim, o que você mais quer em 2024? Pode ser na música, pode ser na sua paz, ser a tranquilidade? Sim, sim, sim. Cara, a minha vida hoje está muito baseada nisso, né? Em buscar essa paz. Eu não acredito em nada que fuja desse equilíbrio, né? Eu acho que o ser humano, ele pode conseguir isso. As propostas que a gente tem para a vida hoje, elas são muito essas. Desequilibrar algum lado em compensação de outro, né? Poxa, mas faz isso aqui e tal. Chega uma hora que não dá tempo de voltar, né? Eu perdi muita coisa que se eu pudesse eu teria feito diferente. Eu perdi muita vida que eu gostaria de ter vivido, né? E hoje eu tenho a sensação de querer viver o que eu não vivi, né? E eu sei que isso já é um resultado das lutas, né? Então, assim, hoje eu busco isso, sabe? Hoje eu faço de tudo para que o dinheiro não compre algo que é mais valioso que é o dinheiro, né? Não precisa de dinheiro, lógico, precisa de dinheiro. Gosto de dinheiro, gosto de dinheiro, mas eu procuro avaliar bem, né? O que é que realmente é importante, né? E encontrar esse caminho. Essa conversa, ela é quase que uma, sabe, um sonho para um mundo que tem cobrado a gente tanta produtividade. É como se você não for um cara de alta produtividade, você é um cara que não tem sucesso. E para mim, o sucesso está muito além disso, né? Ter sucesso financeiro, ter resultado financeiro e não ter paz para mim não é sucesso. Eu não troco hoje, né? Ter resultado financeiro, resultado de mídia, resultado de disposição, resultado num trabalho profissional e não estar feliz consigo mesmo, não estar bem com Deus, não estar bem na sua espiritualidade, não acordar e dizer assim, cara, eu sou feliz? Eu sou feliz de verdade? Porque tem alguém que você nunca vai esconder a sua verdade e você mesmo, né? Eu saía na rua, eu maquiava, eu botava o chapéu, eu fazia tudo. Quando eu chegava em casa, eu estava muitas vezes com vontade de morrer, né? E eu dizia, se eu morrer, para mim é lucro. Então, assim, eu tenho tentado que a minha vida de alguma forma reflita um pouco isso para as pessoas, né? Hoje eu parei de falar muito. Quando tem uma oportunidade como essa, eu falo. Eu parei de falar muito porque eu acho que tem muita gente falando. Eu acho que o silêncio está se tornando cada vez mais valioso, sabe? Em terra de muita exposição, eu tenho dito que o anonimato é a riqueza. Eu tenho vivido essa tentativa de equilíbrio, né? Então, assim, falar sobre isso para a galera, e dizer, é nada, o cara quebrou. Então, assim, tem muita gente que não vai entender. Talvez um dia entenda. Então, é isso. 2024 e ir para frente, eu tenho buscado essa, eu aprendi que a vida da gente tem 11 áreas, sabe? Eu não me importo mais só com uma. Eu tenho que estar sempre olhando para as outras, sabe? Trabalho numa, olho para a outra, trabalho numa, olho para a outra. Vai ter um dia que eu vou passar o dia inteiro trabalhando em uma área só, mas a outra no outro dia eu já tenho que chegar para dar um abraço, um beijo nela e dizer, opa, vou aqui, não esqueci de você. Então, cara, se a vida não tiver esse equilíbrio, vai chegar um dia que você vai dizer assim, eu errei, eu errei, eu preciso voltar. E aí, a minha dica, né, é que a turma não perca esse time porque tem coisas que não voltam, né? O tempo não volta. Então, 2024 já está sendo um grande ano, está sendo um ano maravilhoso. 2023 foi muito bom. 2024 vem aí com o DVD, a gente está começando a trabalhar o DVD agora, veio o carnaval, a gente segurou, né? Mas tem muita coisa boa aí, muita coisa boa. Sucesso. Obrigado, Filipão. E a você, João Neto, muito obrigado também, viu, pelo feat de sempre. Vamos para o próximo forrozeiro aí, né? Quem será? Quem será? E a você que nos acompanhou também, muito obrigado. Se você está nos ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, não esquece de compartilhar esse episódio, porque esse episódio aqui é histórico no Quino em Tu, tá? Porque foi incrível. Então, sim, e se você está na Verdinha ou na TV Diário, Não esquece que próxima semana tem mais episódios, tá bom? Beijão, valeu. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Música 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 Música